Olá pessoal aqui o Alexandre do blog n64brasil estamos aqui para mais um vídeo um pouco diferente recentemente anunciei tanto no blog n64brasil quanto no grupo do facebook 264 fãs uma competição de mario kart na pista choco mountain no modo time trials para ver quem conseguiria o menor tempo nas categorias de com e sem atalho então passado esse tempo então agora vou copilar todos esses vídeos que foram mandados em um só vídeo certo então primeiro vai ser os vídeos com atalho que é somente um e depois vai ter os vídeos sem atalho do como posso dizer do menor do conseguiu maior tempo até o menor tempo então muito obrigado e até a próxima falou fiquem com vídeos a 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 Amém. 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 Ox鏡! Ox鏡! Ox鏡 x1 Ox鏡! Cintura 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 Tchau Eu rykou sou rykou rykou Kyky Izhe Kyi Kyky Quel Deu idõi Vai dee Vamos lá. 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 Vamos lá.